É um pouco agressivo falar que eu sou a favor da pena de morte. Vamos tirar a morte. Coloca prisão perpétua. Ah, com certeza. Prisão perpétua. Não tem pena de morte. Mas você não acha que ia gerar outros problemas? Não tem nem cadeia pra galera ficar lá. E com pena de morte o cara vai ficar a vida dele inteira lá. Vem cheio de cadeias, vai ser outro problema. Eu acho que se a gente chegar na questão da estrutura, da infraestrutura, a gente vai ter dificuldade. Mas assim, tira a infraestrutura. Você acredita que o cara, que ele tomou uma perpétua... Ele sabe que se ele fizer ele vai tomar uma perpétua. Você acha que ele vai abraçar? Ah, com certeza. Ele não vai ir. Então, é. Não vai fazer. Pô, é assim, cara... Às vezes conversando com a malandragem, com o ladrão que foi preso e tal. Falei, e aí? E aí, pai? E aí, pai? Puxou uma cadeia? Ah, puxei. Puxou quanto tempo? Ah, puxei sete anos. Vou falar pra vocês experiência de polícia. Cara, o cara puxou sete anos. É uma lapada nas costas. É uma cana dura, sabe? Doída. Sete anos. Sete anos. Você entra, teu filho... Você entra, teu filho é desse tamanho assim, ó. Quando você sai da cadeia, teu filho é desse tamanho. Então, assim... O volume da pena intimida. Muitos policiais batem, agridem. E acham que o ladrão tem medo de tomar um tapa. Então, o que dói é o tempo de cadeia. Um dia a mais... Cara, um dia... Pensa em um dia preso. Um dia a mais. Um dia a mais preso. Tá entendendo? Um dia a mais preso. Então, assim, se a gente tem uma pena forte, uma cadeia forte, essa cadeia é justamente pra intimidar pra pessoa não praticar crime e cumprir lei. Então, falta o que, na minha opinião, falta no Brasil, uma pena que gere a intimidação, que gere a prevenção. Eu não vou praticar porque não vale a pena. O ser humano, ele trabalha com o risco. Ele calcula tudo. Ele fala... Se eu furtar esse carro aqui, eu posso ser preso um mês. E eu vou ganhar 500 mil reais. Mas eu posso tomar um mês de cadeia. É só pegar. E eu posso pegar esse carro, ganhar os 500 mil e ninguém me pegar. Ah, é um abraço que eu vou roubar, filho. Obrigado. Ah, mas eu vou mesmo, né? Porra. Entendeu? Porque é um cálculo. Vamos lá, vamos mudar, Rigão? Muda. Se você pegar esse carro aqui, é furto. Certo. Nos Estados Unidos hoje, o furto... No furto, num furto em Nova York, o cara vai tomar... Furto de carteira. O cara vai tomar oito anos de ponta a ponta. Que isso? Eu não sabia que era tão foda assim lá, velho. Pô, mas você pode andar e ninguém furta a tua carteira. Porque ninguém... Não, eu tô falando que maravilha. Que maravilha. Então eu tô começando a te convencer que uma lei forte ajuda. Não, sim. A gente precisa de lei forte. As pessoas têm que ter medo de cumprir a pena. As pessoas têm que ter medo da lei. E aí elas respeitando a lei, a lei vem pra fazer pai social. Pra um não quebrar o carro do outro. Pra um não roubar o carro do outro. Pra um não dar tapa na cara e tiro do outro no meio da rua. A lei vem pra colocar a ordem. Agora, se eu coloco uma lei pra colocar a ordem e eu não tenho nada pra coagir, o ser humano é sem vergonha. Ele não cumpre a lei. Ele vai fazer o cálculo do risco e vai falar, ah, vale a pena. Entendeu? Receptação é um crime que vale a pena. Você faz uma receptação de uma carga de três contêineres de celular, de uma carga de cinco milhões de reais, e você é preso. Você paga um salário mínimo e vai embora no mesmo dia. E aí E aí E aí